Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui no Esquenta da Black Friday, mano. Aqui já é Black Friday no canal, a gente traz as melhores ofertas aqui, pelo menos a gente tenta, né? Nesse caso, assim ó, como eu sou gamer, né? E eu tenho esse videogame, eu paguei um pouco mais caro, um pouco muito mais caro. Mano, vocês já estão vendo. Ah, não quero ver, Rafa, só quero o link, tá na descrição, beleza? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre o produto, como é que ele é vendido e etc, beleza? Então não esquece, já deixa teu like, se inscreve no canal, se tu quer ver um outro produto aqui que eu traga. Tipo, Rafa, traz esse produto que eu tô esperando ele na promoção, então comenta aí. Mas hoje a gente vai falar do Xbox Series S, mano, que é a versãozinha mais intermediária, né? Inclusive, o outro, o Series X, tava em promoção, porém já voltou normal. Mas na data de hoje, tá em mega promoção, é o console Xbox Series S. E já não esquece também de me seguir no Instagram, beleza, galera? Ai, cansei, mano. Enfim, aqui no canal, lembrando, a gente é associado da Amazon. Então, o que a gente vende pelos nossos links, ajuda o canal aqui, só pra constar, tá? Então, não é enganação nem nada, mas é no site da Amazon mesmo. Então, vamos ver aqui rapidão. Já estamos aqui, ó, console Xbox Series S. Mano, ele tá 2.079 de 2.649. Cês tem noção disso, mano? Pelo amor de Deus. Essa aqui é a versão de 512 GB SSD. Lembrando que é a versão que não tem mídia digital, né? A mídia física, no caso, é só a mídia digital. Diz aqui, ó, sobre o item. Uso exclusivo para jogos digitais. O console não reproduz discos físicos. Somente a versão mais cara de 4 mil e pouco, quase 5, que reproduz. 8K requer conteúdo e telas compatíveis. 120 FPS requer conteúdo e telas compatíveis. Reprodução de streaming 4K e upscaling 4K para jogos. Mano, tem um monte de coisa. Dolby Vision, Smart Delivery, somente... A maioria é somente com jogos compatíveis, obviamente, né, galera? Mas, enfim, tenho que dizer pra vocês que ele é sensacional. Eu joguei Forza já nele. Cara, muito bom. Muito bom. Tem, enfim, os controles pra vocês comprarem. Mas a questão é que ele tá com quase 500 reais de promoção, mano. Mais de... quase 500 reais de promoção. É muito barato. Eu paguei, eu acho que... Eu paguei 2,700 na época. O meu, né, que tá com o Mozão. É meu e do Mozão. Se a gente pesquisar só Xbox, pra vocês terem uma noção. Esse aqui, ó, o console Series X, tá 4,200. Ele já estava 3,700, mas saiu de promoção. Provavelmente volte na Black Friday. Então não esquece, ativa o sininho aqui no canal que provavelmente eu vá trazer esse console. Olha, anota aí. Anota aí a dica da plataforma, mano. Enfim, galera, é um console... Esse aqui é com, enfim, com mídia física também, né? E ele é o mais potente, tipo um Playstation 5 com versão digital também. Eu vou deixar o controlezinho. Não tá com mega desconto. Mas, mano, pelo menos esse, né? Ó, tá 6%. Não tem mais. Tem uns que estão com um desconto maior, ó. 18. Mas aí também o valor é um pouco mais elevado. Mas, enfim, eu vou deixar o linkzinho do controle. Esse preto mesmo, né? Na descrição aí, caso alguém queira comprar já pro player 2 de vocês, né? E outra coisa também que eu vou recomendar... Mano, esse jogo tá bem barato. Bolsa para transporte. Eu não sei o que vocês gostam muito, mano. Mas sem enrolação mesmo. Eu recomendo aquele... Ah, isso aqui, ó. Mas eu acho que não é pra esse controle. Eu recomendo vocês comprarem uma bateria também, tá, gente? Bateria de Xbox. Porque, mano, vai pirar muito rápido. Vai por mim, vai por mim. Compra uma bateria e vai ser feliz. Então, gente, é mais pra falar da versão. Tem a versão Fortnite barra Rocket League. E também tá mais barato. E aqui já vem os dois jogos, né? É um pacote em bala da meia-noite. Inclui mil V-Bucks e mil créditos Rocket League. Então, se tu joga, é uma opção também. Lembrando que, se eu não me engano, Fortnite Rocket League é grátis. Então, não é tipo... Só pra vocês entenderem. Então, gente, é mais ou menos isso que eu tinha pra dizer pra vocês. Com relação ao Nintendo. Ao Nintendo, não. Ao Xbox Series S. Então, essas duas opções pra vocês. Que, na verdade, eu vou deixar ali. Mas, enfim, são essas duas opções. Tem essa aqui, ó. Dois mil e cinquenta. Vamos ver, ó. Dois mil e cinquenta. Só que daí não é da Amazon. Vocês podem ver aqui, ó. Enviado e entregue por Domus Shop. Enfim. E deixa eu ver. Brasil. Brasil. Aqui já tá até em inglês. Mas, a diferença, ó. Se vocês clicarem aqui. Ó. Enviado por Amazon. Já é mais confiável. Visite a loja Microsoft e Xbox. Vocês podem ver, ó. Consoles. Cara, tem tudo aí, velho. Tem tudo. Vocês conseguem clicar, comprar. É isso, mano. Não tem. Tem muito. Quatro mil duzentos. É, o mesmo, né, gente. Enfim. Eu queria ver se eu conseguia outros descontos pra vocês. Mas, o que eu consegui foi isso. Links estão na descrição. Lembrando, se você comprar qualquer coisa no site da Amazon. Clicou no meu link. Ah, mas eu decidi comprar um jogo também. Eu vou me ajudar, mano. Então, clica no meu link aí. Dá uma olhadinha. Mesmo que tu não vá comprar esse console. Clica aí. Compra outra coisa pelo link. Que vocês vão estar ajudando o canal aqui. Porque a gente é afiliado. Então, a gente ganha uma comissão. Por venda na Amazon. Então, é isso, galera. Esse foi mais um, então. Nerd indica. E eu vou trazer vários especiais de Black Friday. Então, Xbox. Fica essa dica aí. Link na descrição. Pra vocês comprarem. E compararem com outras lojas. Mas, eu já vi. Então, Amazon é sim. A melhor oportunidade. Pra vocês adquirirem. Então, gente. Muito obrigado. Deixa o like. Valeu. Falou. E fui.